Música Tchau, tchau, galera. Vamos levar mais um vídeo só pra vocês. Eu estou aqui direto do Bananeira. Existe aqui a comida de tipo. Vou gravar uma coisa pra vocês, beleza? Pega aí as imagens. Vamos, gente, vamos. Vamos, vamos. Olha aí, homem. Vamos levar um pouquinho aqui, galera, pra vocês. Vamos levar um pouquinho aqui, galera. Não deu aquela estufada, né? Mais. Vamos levar alguma coisa aí pra vocês pra passar a barriga. Vamos levar um pouquinho aqui, galera. Tchau, tchau. Pega aí pra eles, né? Lá vem o filho da chupa, até. Ele sabe o que eu tô tentando de ver, ele sabe o que está tentando de ver. Ele sabe o que eu tôerek söyledo. Ele sabe o que eu tô perguntando. Caralho! Caralho! Muito! 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 Cadê o Chiquinho? Caralho! Muito! 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 É isso aí! Agradecer mais ouvei todos os nossos patrocinadores! Pisa! Também com a gente prefeitura municipal da cidade de Bolaneiras! Agradecer também nossos parceiros! E olha só! Olha só os patrocinadores! Mas vou dar uma palma aqui para um momento especial! E agora mais dois máquinas iluminadas! E olha só! Esse carro do Robertinho! Ele tem 600 cavalos de potência! Motorzão V6! É isso! V8! Motor V8! Ele foi campeão lá na Fena Jeep! Uma das provas mais visíveis do Brasil! E hoje está aqui com o Robertinho! Lá de João Pessoa! Então agora! Liga os celulares que lançam no circuito! Impressão mais uma vez na categoria Força Livre! Guarda ali! Cadê? Não pode doer! Não pode doer não! Os cara vão afastar aí! нов è! E venezia da modelo! Tem decisão mais uma vez na 50 movimentos! Venga os 50 da maus! Pega 50 da 우와... É o Belotinho que ainda apresenta ...M genres . É o Gabriel da Angeta, junto com o Felipe de Espaço, não ouviu o Robertinho, o Jô vem mais uma vez, liga o celular e que vem pressão, o Jô vem a um pico de Robertinho, alô, bebê, cronometragem, alô, vinha, paraíba, o Jô vem na pressão, o Arthur representa a Rencia Canadá, o Jô representar a cidade de João Pessoa, é pra fazer bonito agora, é pra fazer valer, é sensacional agora, é pressão muito muito, são 600 cavalos de popinhos agora na pressão, tem pressão do garoto, alô, alô, bebê, com a metade, trinquece de bater, cê na prova, vamos lá, vamos lá, vamos lá, impressão é, assa, meu povo, e o Ramon do Nomeira, o Rabatinho, é a peça da rapaz da minha professora, mostrou por essa impressão, eu falei que me achou no segundo, é pra fazer bonito, é pra fazer valer, e ele é o Rabatinho, o Nomeira, e lá no João Pessoa, vem pra briga pela primeira colocação da categoria, que chama esse Rabatinho, é 6 centos cavalos do segundo, e é a nossa senhora, o que que é isso, Rabatinho? E o Arthur já tirou o pé, jogou poeira pra cima do Arthur, o Rabatinho, e lá vem ele, lá vem ele, apoio lá fora, o Rabatinho, e é por aí não, garoto! Ele se atrapalhou com a própria poeira, é isso mesmo, e lá vem ele, viu o Arthur, e disse, eu não quero saber disso não, e por aí não, garoto, lá vem o garotinho, vai aparecer dentro, agora passa o Arthur, 1-0-3, é o tempo dele, Gabrião, desculpa! Atenção, apoio, não precisa de apoio aí, o Robertinho, levanta a mão, Robertinho, precisa de apoio, apoio lá pro Robertinho, por favor! Pegou, pegou, segura aí, segura aí, segura, segura! Saiu, saiu, vamos lá pra invenção de pista agora! Robertinho se atrapalhou com a própria poeira agora, garoto! Vamos embora pra invenção de pista! Gabriel, agora vem por dentro, o Robertinho, agora vem por fora agora, viu o outro? Bora! Dá certo aí? Vou pro contrário, o Robertinho agora vem por fora, e Arthur é por dentro! Oi? Direção de prova! Felipe, Felipe! O Felipe! Felipe, vem cá, Felipe! É com ele aí, com o Felipe aí, ó! O Felipe! O Felipe! O Felipe, o pessoal tá querendo falar com você aí, ó! E aí, larga de novo! Inverte! Oi! Então, direção de prova informa que todos os pilotos da força livre vão retornar e correr um por um, não é isso? Os pilotos estão pedindo em questão de segurança, então, todos os pilotos da categoria força livre, volta! É todos, é isso, quem quiser, no caso, né? Quem quiser da força livre, tem um pretexto de voltar e correr sozinho! Todos os pilotos, todos os pilotos que competiram na categoria força livre, que queiram correr... Quem correu o todo, Paulinho, repara aí! Alisson, Chiquinho, o Vitor, Alex, Chiquinho, Robertinho, todos os pilotos que correram na categoria força livre, Vão ter direito de competir novo! Então, vai um por um, né, Paulinho, né? Você vai receber o quierenço na categoria força livre! Hoje tem um, né, Paulinho? Você vai receber o الفio do Up sidco! Para que, né? Não? Enquanto isso, a gente agradece e domina Isis, também com a gente Vitai, corretora de seguros Aura Natureza, casa do escapamento Parque Urbanismo, rei econômico de São Cardeiro L.A. Baterias, Florartes Rildo, corretora de imóveis Sandro Autopeças, Copline Tom da Serra L.S.C. Regalagem Mágica Oficina São Pedro, Léo Balas Comça Alva Também com a gente Nuvon H.R. Portado Jarbas Construções Wagner Vianas, Esfoliamento Também com a gente D.S. Autopeças de France Esses são todos os parceiros Vamos lá Vamos agradecer A todos os parceiros Desse grande evento Vamos embora Dá pra mais uma tomada de tempo agora Comer o gol aí Comer o clipe Decidiram Eu tava filmando Filma de farra Rodrigo Tirei E é porque nem Tuminha daquela Mica D.S. 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 Agora vai mesmo Agora vai mesmo Ela rir por aqui Agora Nessa pista de fora Vamos lá Então Só o seguinte Os pilotos da categoria Se livre Já que os carros São mais fortes O pessoal tava fazendo Muita poeira E tava muito perigoso Então a direção de prova Resolviu correr de um por um Essa categoria Né Felipe Ô Felipe Atenção Felipe 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 Baracho Os carros são mais fortes Então levanta mais poeira Então essa categoria Em específico Né Felipe É só essa categoria